Fala, futuros agentes administrativos da Polícia Federal, galera, vocês, professor, tá vindo aí o concurso da Polícia Federal nível médio, né? É, o concurso nível médio igual como foi no concurso da Polícia Federal em 2013, né? O último concurso nível médio da Polícia Federal pra agente administrativo foi em 2013, tá? Tivemos aí várias vagas e pra esse cargo da Polícia Federal, nós tivemos, né, em torno de 400, né, 416 vagas, tá? O requisito pra ser agente administrativo, galera, é só ter nível médio, tá? Então, assim, Fábio, qual é o requisito? Tem que ter nível médio. Só esse é o principal requisito. Agora, como é que é a disponibilidade de vagas, Fábio? Pra onde é esse concurso? É pra todo o Brasil? Como é que é esse concurso? Esse concurso, ele vai ter provas em todas as capitais. E cada estado, tá? Tem a sua quantidade de vagas. Cada estado tem a sua quantidade de vagas. Então, por exemplo, o Acre, 4 vagas, o Amazonas, 6 vagas, Distrito Federal, 260 vagas. Então, essas vagas aqui, quando você escolhe o estado onde você quer atuar, você concorre com as vagas do teu estado, tá? Você concorre com as vagas do teu estado. Então, assim, ah, quantas vagas vai ser pra Bahia agora, nesse concurso que vai sair, nesse próximo? Quantas vagas vai ser pra São Paulo? A gente não tem como dizer isso. Porque a gente só vai saber essa quantidade de vagas por estado quando realmente sair o edital. No último concurso, só pra gente administrativa aqui, nível médio, nós tivemos 496 vagas distribuídas para os estados. Mas, ao final do prazo de validade do concurso, foi chamado 1.345 pessoas. Então, quase o triplo. Então, qual é o interesse desse vídeo aqui? De falar que as provas desse concurso, da Polícia Federal, cargo agente administrativo, vão ser pra todo o Brasil, mas você vai escolher no ato da inscrição qual estado você quer concorrer. Quais as vagas daquele estado que você quer concorrer. É assim que funciona esse concurso. Ele não é igual ao concurso de policial federal mesmo, que são vagas nacionais. Que são vagas nacionais e aí os policiais federais são distribuídos para os estados. Esse agente administrativo não. Você escolhe qual estado você quer trabalhar e você concorre com aquelas vagas daquele estado. A quantidade de vagas por estado, a gente só vai saber quando for publicado o edital, que já está aí na biqueira de ser publicado devido ao anúncio, a intenção da Polícia Federal de fazer esse concurso, tá bom? Espero estar tirando aqui mais uma dúvida que foi enviada para mim aqui no meu Instagram, lá no arroba Delta Fab Silva e também nos grupos do WhatsApp. Logo abaixo aqui desse vídeo tem um link para você entrar nos meus grupos de estudos no WhatsApp, onde lá eu faço uma série de transmissões ao vivo para vocês, gratuitas, e também entrego um monte de material. Se você quiser fazer parte desse grupo de estudos, clica no link que está logo abaixo desse vídeo. Vai ser um imenso prazer te ver lá. Meu muito obrigado e vamos juntos!